E quando a saudade apertar, não deixe de ter, é o mar, pra esse que ainda te ama Aqui a Subaé, Subaé, é a 1080 Com a MP, que vive doidinho, de vontade de ter seu amor, sem vontade pra acender o calor, dessa chama O meu amor ficou com raiva, deu e me mandou embora Eu juro que doeu e que a saudade agora De agora fez fogo quando vai queimar O meu amor, por causa de um fujico e uma coisa à toa Tocou o nosso ninho que era coisa boa Por uma indiferença que não tem mais fim Tem nada não, eu choro todo o pranto que for pra chorar Eu pago todo o preço que for pra pagar Mas vou morrer dizendo que não te esqueci Tem nada não, eu choro todo o pranto que for pra chorar Eu pago todo o preço que for pra pagar Mas vou morrer dizendo que não te esqueci E quando a saudade apertar, não deixe de telefonar Pra esse que ainda te ama Que vive doidinho, de vontade de ter seu amor Sem maldade pra acender o calor dessa chama E quando a saudade apertar, não deixe de telefonar Pra esse que ainda te ama Que vive doidinho, de vontade de ter seu amor Sem maldade pra acender o calor dessa chama Que sucesso especial! Abraçando aí meu amigo, Coronel Amor, Amor Pereira Gomes Um abraço não, Amor, não canto não Aqui é só pra alegrar esse pessoal que está em casa aí Vê se o coronavírus não está demais Valeu! Um abraço pra você! E Valtemi, colega nosso aí da Operação Bonha de 88 Ele abraça a sua filha Maria Helena E jogando o baralhozinho lá no Feira 7 Pra passar o tempo! Vamos lá no especial de Flávio José Às 6h13 Vamos lá amor! Canta aí! Vamos lá! Uou! Que legal, gente! E diz amor como é que vai ficar Eu esqueci o Noemi do agora Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho Na solidão Me diz amor como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho Na solidão Só de pensar me dá um ar que vem Tudo é tão vazio, sem você amor Não imagino nem por um segundo viver pelo mundo Sem teu calor Quando me deito, quando me levanto Procuro no canto e você não está Não faça isso nem de brincadeira Que a saudade é tão suíro e vai matando devagar Me diz amor como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor, sem teu calor Sem teu carinho Na solidão Me diz amor como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor, sem teu calor Sem teu carinho Na solidão Me diz amor como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor, sem teu calor Sem teu carinho Na solidão Me diz amor como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor, sem teu calor Sem teu carinho Na solidão Só de pensar me dá um ar que vem Tudo é tão vazio, sem você amor Não imagino nem por um segundo viver pelo mundo Sem teu carinho É gente É gente Não imagino nem por um segundo viver pelo mundo Sem teu carinho Não imagino nem por um segundo viver pelo mundo Sem teu carinho Claro Claro, é isso Só podia ser menos Flávio José Que legal Eu não ia perder, né? Você sabe Alô amor Quero ver você cantando e dançando aí, viu amor Meu coronel, amigo e irmão Alô Rosilene, obrigado Luciane Azevedo O mundo é grande, o destino me espera Não vai te manjar, não vai te dar na brilha bela As flores lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu interesse Já revirei a minha vida pelo avesso Por Deus não encontrei você mais não Gata na beija O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tudo que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver, só que pra mim não chorar Você foi longe Me machucando, provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velhão e a macambira Quem é você pra derramar, meu pulsa Eu me criei Ouvindo o toque do martelo da poeira Ninguém melhor que me transformando na madeira Por sua arte criou muito mais de Deus Eu me criei Mantando a fome com tareco e mariola Fazendo o verso, dedilhado na viola Por entre os becos do meu velho vassoura Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino me espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei no meu velhão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu interesse Já me criei a minha vida pelo abenço Juro com Deus, não encontrei você mais não Carta na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tu que eu já tirei Olha o pessoal do Instagram Já vou, viu? Ouvindo o toque do martelo da poeira Ninguém melhor que me transformando na madeira Por sua arte criou muito mais de Deus Eu me criei Mantando a fome com tareco e mariola Fazendo o verso, dedilhado na viola Por entre os becos do meu velho vassoura Alegria de vocês É igual quem está botando a música Obrigado, gente Vocês são demais Alegria de vocês Alô, Neide Bião Obrigado, Neide Bião Obrigado também, Jusciane Azevedo Carlos Henrique Um abraço a você, papá Alô, Coronel Amor Obrigado conosco, obrigado Alô, João Carlos Sargento João Carlos O mais conhecido como Berro Grosso em Serra Preta Que legal Que legal Boa noite, Jusci Aqui é Dete da Santa Mônica Eu voto em Flávio José Mas já votou Já está tocando Alô, Toninho Mais uma pancada do Flávio José Que legal, gente Este sábado bacana Curtindo com vocês Esse bom final de semana Nesse dia 28 28 de março de 2020 Alô, Binha do Trigazer Aquele abraço Tá vendo aquela casa abandonada Seu bolso Na na beira da escada Sem ninguém me dar valor Pra mim já foi motivo de alegria Toda noite, todos E de toda hora Tinha amor Por lá passava Dixante a tristeza Tudo lindo De beleza Do jeito Que Deus criou Enquanto pude Cuidei direitinho Pra preservar nosso rinho E teve sempre o seu valor Mas hoje já estou velho e cansado Fui pelo tempo enganado Pra mim só que eu estou a dor De ver a minha casa tão querida Com a dona de esquecida Sem ninguém lhe dar valor De ver a minha casa tão querida Com a dona de esquecida Sem ninguém lhe dar valor Ai, ai, ai Hoje eu é todo de você Minha família toda reunida Naquela casa querida Na casa velha de saber Ai, ai, ai Como é duro de esquecer Minha família toda reunida Naquela casa querida Na casa velha de saber Que legal! Quem é duro de esquecer E eu sou um amigo Que legal! Que legal! Maravilha! Maravilha! Tá vendo aquela casa abandonada Seu bolso Na na beira da estrada Sem ninguém lhe dar valor Pra mim já foi motivo De alegria Toda noite Todo dia Toda hora De amor Por lá passava Distante a tristeza Tudo lindo De beleza Do jeito Que Deus criou Enquanto pude Cuidei direitinho Pra preservar nosso rinho Manter sempre o seu valor, mas hoje já estou velho e cansado, fui pelo tempo enganado, pra mim só restou a dor, viver a minha casa tão querida, abandonada, esquecida, sem ninguém lhe dar valor, viver a minha casa tão querida, abandonada, esquecida, sem ninguém lhe dar valor, ai, 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 meu como é bom me esquecer, minha família toda reunida, naquela casa querida, casa velha de saber, que legal né gente, olha só rapaz, o tanto de pessoas que está ali curtindo, dando parabéns pelo programa, oh meu Deus, dá até uma saudade agora do meu pai, Paraná, ai no bairro do Olhos d'Água, oh Miguel, aquele abraço, Miguel, pai de Lenaldo, Ribeiro, ex-vereador Ribeiro, pai de Biraci, próximo de Donaci, aquele abraço gente, alô Neto, Neto ali, filho de Dona, da final da Lourdes, seu Otávio, tudo ali, redondeza da gente, oh Motemi, aquele abraço, obrigado meu irmão, oh gente, é gostoso demais, quando nós fazemos um trabalho assim, alegre, com a participação de todos vocês, fico muito feliz, muito obrigado, eu falo de dentro do meu coração, muito obrigado, Deus é maravilhoso, é isso, Deus é bom demais, é por isso que eu acredito, tenho fé e todo dia eu agradeço, obrigado, Deus, mais uma, mulher comprometida, vamos lá Nem toda comida oferecida, a gente come, mulher comprometida, casada, pra mim é oi Nem toda comida oferecida, a gente come, mulher comprometida, casada, pra mim é oi Pode olhar pra mim, tentar ver se é possível, eu nem tô aí, que eu faço que nem vejo Pode mandar beijo, pisar meu coração, eu não dou atenção, embora morra de desejo Que nem rato no queixo, que bota pra roer, eu não quero querer, posso me acabar de fome Nem tudo a gente come, no decorrer dessa vida, mulher comprometida, casada, pra mim é oi Nem toda comida oferecida, a gente come, mulher comprometida, casada, pra mim é oi Nem toda comida oferecida, a gente come, mulher comprometida, casada, pra mim é oi Tô treinando aqui já, viu gente, tô treinando, hein, tô treinando Gente, não esqueça não, hein, TV Mundo, no YouTube, falou? Se inscreva no canal Não sou paquerado, eu quero, eu tô correndo É, eu tô fazendo meus exercícios Nem toda comida oferecida, a gente come, mulher comprometida, casada, pra mim é oi Nem toda comida oferecida, a gente come, mulher comprometida, casada, pra mim é oi Nem toda comida oferecida, a gente come, mulher comprometida, casada, pra mim é oi Pode olhar pra mim, tentar me seduzir, eu nem tô aí Eu faço o que nem vejo, pode mandar beijo, pisar meu coração Eu não dou atenção, embora morra de desejo, que nem raco do queijo, que bota pra roer Eu não quero querer, posso me acabar de fome Nem tudo a gente come, no decorrer dessa vida, mulher comprometida, casada, pra mim é oi Nem toda comida oferecida, a gente come, mulher comprometida, casada, pra mim é oi Nem toda comida oferecida, a gente come, mulher comprometida, casada, pra mim é oi Que beleza, Flávio José, gente, olha só Sempre eu coloco a live no meu Facebook, no meu Facebook Mas como deu um problemazinho, que não tá pegando no meu Facebook a live Então eu peguei, pedi a Roberto Rubens, Roberto Rubens, que trabalha conosco também, né Fazemos parte de outra emissora E aí nós chegamos e me prestou E eu cheguei, me deu a senha, abriram no Face dele E por isso que está ao vivo aí, tá bom? No filho de Roberto Rubens Que legal, obrigado Meu amigo Roque, muito obrigado, viu Roque Alô, Paixão Fotógrafo, aquele abraço Alô, Raimundo, alô, Erivaldo Peter Aí do Aviário, obrigado, meu irmão Alô, Cátia Leite Obrigado Sucesso também para Maria Raimunda Souza Estrela Bombou, bombou, gente Foi gente demais A galera do WhatsApp hoje detonou Rapaz, mais de 60 pessoas, bicho Que isso? Gente, falta duas músicas Agora diga pra mim aí, se vocês gostaram Gostar do especial, é só dizer, eu gostei Vou treinar aqui, viu Não aprendi a viver sem o seu amor Não aprendi a lhe tirar do coração Não aprendi a olhar a vida sem você Mas aprendi que a dor maior é solidão Não aprendi a viver sem o seu amor Já tô treinando Não aprendi a olhar a vida sem você Ô Votemir, fica na tua aí, viu Mas aprendi que a dor maior é solidão Que legal É suzinho, meu irmão Vem cá, meu filho Eu tô me derretendo com esse bigodinho de ouro teu, meu filho Pelas manhãs quando acordo sem lhe amar Meu coração pensa logo em lhe dizer Que o meu desejo é incorrido lhe abraçar E a minha estrada é bem triste sem você Vem pro meu colo aliviar a minha dor Vem pro meu lado dividir essa paixão Você nem sabe como é grande o meu amor Vem pro meu coração Você nem sabe como é grande o meu amor Vem pro meu coração Não aprendi a viver sem o seu amor Não aprendi a lhe tirar do coração Não aprendi a olhar a vida sem você Mas aprendi que a dor maior é a solidão Não aprendi a viver sem o seu amor Não aprendi a lhe tirar do coração Não aprendi a olhar a vida sem você Mas aprendi que a dor maior é a solidão Não aprendi que a dor maior é a solidão Que beleza! Alô Eliana, Braga, aquele abraço, obrigado! Obrigado, Guilherme, Simone, Eulália Obrigado, vocês são demais! Mais uma pancada pra vocês! Ô Edson, tá muito legal, velho Parabéns, viu? Sucesso pra vocês! Tá lindo demais o especial, Edson Esse é Gilson lá de Santa Bárbara Alô Binha, tá ligado, né Binha? A Edutri Ganzeira De todo jeito procurei um jeito Mas não é meu jeito de me aproximar É só sucesso Nem uma palavra, nem se nem que não Um pequeno riso, um simples olhar Não sabe o meu nome nem quem aprender Quando o telefono não pode atender Se marco o encontro há um imprevisto Pode me dar fora, mas eu não desisto Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil, eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil, eu não iria atrás Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil, eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil, eu não iria atrás Não deu um e-mail, nem me deu um meio Remeter carta e receber resposta Estou em dúvida se lhe mando flores Eu nem sei ainda do que você gosta Já estou sabendo em quem você trabalha E a academia onde você malha Espionando fora como um detetive Pra ficar por dentro como você vive Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil Que legal gente! Que bom, que bom, que bom, que bom! Foi! Seis e trinta e três Dezoito e trinta e três Edson Silva Edson Silva Lincodinho de ouro Olha gente, parabéns aí Edson, parabéns Que especial lindo Você tocou as palas Gostei Edson Gostei Só não do especial Mas de todo o programa Excelente, parabéns Edson Deus continue te abençoando Deus continue te abençoando Muito obrigado, quem é? Dona Maria Célia Muito obrigado Dona Maria Célia Sucesso! Oh que bom! Pode me dar fora Mas eu não desisto Conquistar você é difícil demais E toda Ana Lúcia Gostou do especial? Edson, claro que eu gostei Gostou? Uma boa noite Boa noite! E o Edson, fique sabendo Cada dia que passa Seu programa é um grande sucesso Obrigado Nota 10 Boa noite Fique com Deus Obrigado, mas cuidado aí Vai descansar, fique em casa Oh Edson Silva Que ligado no seu programa Que coisa, um programa bom danado Capazinho Edson Silva Tudo tá bom todo Né meu filho? Ave Maria Bigodinho de ouro Não sei porque bigodinho de ouro Quando tornei o ouro Né, fazia o quê? Alô Edson Silva Viva Silvio Mendes Estou ligado em você Meu brother Continua Não é mentão É um parro de audiência Valeu Silvio Mais uma A toda Separação Essas pancadas Aqui na Silva Muito obrigado Gente Essa galera bacana Que ficaram comigo Até este exato momento Quando você diz que vai embora Sinto um par de espora Contocar meu coração Fico balançando numa rede Betendo o pé na parede Contindo a depressão Quando você diz que vai embora Até minha alma chora Tornar a separação Vai não Fica mais um pouco Você vai me deixar louco Nessa triste solidão Fica mais um pouco Você vai me deixar louco Nessa triste solidão Quando você diz que vai embora Sinto um par de espora Contocar meu coração Fico balançando numa rede Betendo o pé na parede Contindo a depressão Quando você diz que vai embora Até minha alma chora Tornar a separação Vai não Fica mais um pouco Você vai me deixar louco Nessa triste solidão Tornar Você vai me deixar louco Nessa triste solidão Adoro Vem cuidar de mim Amor Vem cuidar de mim Paixão Aumentar a minha vida Vem sarar essa ferida Dentro do meu coração Vem cuidar de mim Amor Vem cuidar de mim Paixão Aumentar a minha vida Vem sarar essa ferida Dentro do meu coração Quando você diz que vai embora Sinto um par de espora Contocar meu coração Fico balançando numa rede Betendo o pé na parede Contindo a depressão Quando você diz que vai embora Até minha alma chora Tornar a separação Vai não Fica mais um pouco Você vai me deixar louco Nessa triste solidão Fica mais um pouco Você vai me deixar louco Nessa triste solidão Quando você diz que vai embora Sinto um par de espora Para cutucar meu coração Fico balançando numa rede Se batendo o pé na parede Contindo a depressão Quando você diz que vai embora Até minha alma chora Tornar a separação Ah não Vou correr Vou correr Você vai me deixar louco Nessa triste solidão Vou correr Tô dançando Você vai me deixar louco Nessa triste solidão Vem cuidar de mim Amor Vem cuidar de mim Paixão Aumentar a minha vida Vem sarar essa ferida Dentro do meu coração Vem cuidar de mim Amor Vem cuidar de mim Paixão Aumentar a minha vida Vem sarar essa ferida Dentro do meu coração Que beleza Vai tocar agora a última E depois da última Nós temos que lembrar do Claro né Do cantor que perdeu Que foi a Delmar Nós tocamos uma dele E hoje é aniversário Do meu amigo Binha Do trio Enganzeira Tocou uma pra você Rubinha É A última música Do Flávio José Ô gente Que saudade Que saudade Boa noite Ed Sou a Dilson Aqui de São José Estou aqui com meu filho Cauã e Casey E minha esposa Rita E estamos de quarentena Se Deus quiser Quando acabar essa pandemia Nós vamos Valeu meu irmão Um abraço E muito obrigado E um beijo Você é um cara legal Vamos lá Flávio Eu vou botar pra carregar um pouquinho Porque a gente tá descarregando Viu gente A lagarta Arrasteja Até o dia Que criança Se aperte não Que a burrinha da felicidade Nunca se atrasa Se aperte não Amanhã ela para na porta Da sua casa Você vai pegar aqui assim Se aperte não Toda caminhada Começa No primeiro passo A natureza Não tem pressa Segue seu compasso Inescoravelmente Chega lá Se aperte não Observe quem vai subindo a ladeira Seja princesa ou seja lavadeira Pra ir mais alto Vai ter que soar Gostarão Que tá descarregando Viu gente Tá descarregando Eu vou desligar um pouquinho Tá bom Vou segurar um pouquinho aqui só Se aperte não Amanhã pode acontecer tudo Inclusive nada Se aperte não A lagarta Arrasteja Até o dia Em que criança Se aperte não Que a burrinha da felicidade Musical desejos Olha Eu toquei uma música de vocês Vou tocar outra Viu Musical desejo Valeu Se aperte não Toda caminhada Começa No primeiro passo A natureza Não tem pressa Segue seu compasso Inescoravelmente Chega lá Se aperte não Se aperte não Observe quem vai subindo A ladeira A natureza das coisas Seja princesa ou seja lavadeira Que legal né gente Que legal Estou segurando aqui 603-603-6969 Pelo whatsapp 988-64-4231 Com até colegas de rádio Muito obrigado gente Aí vamos fazer o seguinte Como foi a disputa A disputa de Flávio José E meu grande amigo Adelmario Coelho Os dois são meus amigos E o Adelmario Coelho Então geralmente Nós O que perdeu Aí nós sempre tocamos Uma música Do perdedor Adelmario Coelho Canta Até mais vez E depois Mais uma música Do trio nordestino Uma das melhores Vamos na sequência normal Tchau gente Vou até carregar um pouquinho aqui Vamos ficar pesados Valeu Um abraço Tânia Um abraço Aliana Braga Um abraço Nete Evangelista Valeu Ucesso Musical Desejo Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço E assim foi a lua cheia Já é meia Noite e meia Até logo Até mais ver Se eu morasse aqui pertinho Negra Todo dia eu Vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho Negra Todo dia eu Vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho Negra Todo dia eu Vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho Negra Todo dia eu Vamos com mais um aí Do trio nordestino Que linda demais Essa música Vamos lá Eita hoje até de manhã Eu sou dançando Só no Que legal gente Eu tô aqui dançando Alô João Moraes Alô Tereza Pessoa É no balanço É no balanço Que eu vou me balançar É no balanço O armador é na parede Traz a corda e acaba a rede Que eu vou me balançar Que o nordestino é Que o nordestino É no balanço É no balanço O armador é na parede Traz a corda e acaba a rede Que eu vou me balançar É no balanço Quem não balança Nessa vida Não vai pra eu balançar Vamos balançar querida Você balança de lado Que o balanço vai cá Vamos balançar querida Você balança de lado Que o balanço Hoje foi sucesso É no balanço É no balanço Que eu vou me balançar É no balanço O armador é na parede Traz a corda e amarra a rede Que eu vou me balançar É no balanço É no balanço É no balanço É no balanço Que eu vou me balançar É no balanço O armador é na parede Traz a corda e amarra a rede Que eu vou me balançar É no balanço Nesse balanço que eu estou Apaixonado por você O balanço está fogoso Nesse balanço gostoso Eu balanço até morrer O balanço está fogoso Nesse balanço gostoso Eu balanço até morrer É no balanço É no balanço É no balanço da rede É no balanço E eu vou me balançar É no balanço O armador é na parede Traz a corda e amarra Você é bem-vindo E eu vou me balançar É E o balanço vai ser Larissa filha grande É Rapaz, o trio nordestino É demais, meu bicho Edson Silva Edson Silva Amigodinho de ouro Eu preciso dizer mais alguma coisa Desse especial Das pessoas que participaram do programa De toda a feira de Santana De cada bairro José Benevides, obrigado José Moraes, você também A todos vocês da Rua Nova Conceição, Tomba, Panorama Fraternidade, Irmã Dulce Santa Mônica Feradé Jussara Viveiros Campo Limpo Parque B Morada das Árvores De cada canto Teve a participação De toda essa galera Maravilhosa E o povo ainda ali Continua aí Participando Amando Gostando Gente de Santa Bárbara Também São José Da Mantiba Da Matinha Muito obrigado, gente Fico muito feliz Muito feliz Hoje Também é aniversário De um amigo Que é Deixa eu ver Se eu vejo aqui logo O Nos parabéns a ele Parabéns Também cantor de forró, né? Que é o trio Do Trio Ganzeira Meu amigo Pinha Parabéns, Pinha Sucesso pra você, meu irmão As alegrias de sucesso Onde teve o aniversário do Gleidson Ontem Lá do Foro do Estado Muito obrigado, velho Sucesso pra você Um minuto Valeu Valeu, Gleidson Parabéns A todos vocês Ô, Binha Como eu sei que você É cantor E essa música Adivinha Foi eu que lancei Na época Quando eu estava aqui Na Atsubaé E foi o maior sucesso Na Bahia E está sendo até hoje Trio Enganzeira Amor de Viúva Pra você, Binha Aniversário antes de hoje E ele é o cantor Vamos ouvir Alô, Tereza Pessoa Parabéns Alô, Antônio Imune Tereza E sua mãe Um abraço A todos vocês Obrigado Alô Boa noite Alô Alô Oi, tudo bem? O que é teu nome? Zete Zete do Jorge Gostou do meu programinha hoje? Não acabou ainda não Vou até sete Não estou um pouquinho ainda Deixa eu botar você não aqui Espera aí, viu? Está todo mundo ouvindo aí, né? Mas todo mundo pode sair também, né? Todo mundo de quarentena Não tem o teu esposo Não tem o nome dele aí Desculpa aí, viu? E aqui, olha Além de todo sábado Eu faço De domingo também De oito Oito às dez E também Toda segunda a sexta Nove da noite Nove às dez Eu entro aqui cinco Mas É de Como é que eu posso falar De nove horas E grava meu WhatsApp aí, viu? Ah, me dê aí É o que eu comi o WhatsApp Não, o WhatsApp Não, o WhatsApp Hein? Ah, me deu o nome então Oi, minha amiga É mais uma Espera aí Eu tenho também É... Oi Oito oito Diga 634 814 634 É isso? 821 821 814 634 É isso mesmo? Tá bom Tá acabando aqui Vou botar o senão aqui Hein? Ah, tá bom Obrigado Dá um mesmo aí Tá, mas todo mundo aí Tá certo Tá Eita, diacho É hoje Aí eu pergunto a você Meu irmão Eu pergunto a vocês Eu pergunto a vocês Estão curtindo a gente aí Alô no sucesso especial Meu amigo Ney de Jesus Abraçando esse pessoal do Feira 7 Muito obrigado a vocês, gente Galera, tudo curtindo aí Alô, boa noite, Zete Alô Alô, Zete Oi Boa noite Boa noite Tá gostando do programa aí, Zetinha? Esse programa é maravilhoso Ah, obrigado Oh, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Eu pensei que você Tava ouvindo aí Não tava gostando Ah, não Tô amando Tom de quarentena aí Tô amando Tô amando Tô amando Todo mundo dormindo Todo mundo dormindo Dormindo como, Minho? Quer ver quem vai dormir? A gente vai assistir televisão Fica Tava curtindo televisão aí, né? É Como é que vai dormir também? Ninguém consegue dormir não, né? Não consegue não, não tem como Ah, que peninha Ah, que peninha mesmo Aí fica todo mundo, ó Pra todo mundo dormir Ô Zete, manda um alô pra todo mundo aí, Zete Tô mandando um alô pra todo mundo Antônio Cardoso, né? Antônio Cardoso Legal Não esquece de Jorge Teles Da? Jorge Teles Jorge Teles, ah que legal É meu grande amigo Isso aí E aqui em Antônio Cardoso, é a Rose do Moran de Antônio Cardoso, sabia? Ah, ia É, a telefonista aqui da AdSuaé Oi, João Eu vou mandar um abraço pra Dona Bianca, esposa de Jorge Teles Ah, Dona Bianca, isso Ah, que beleza Dona Bianca, Telinho, todo mundo lá Um abraço pra você e boa noite Ah, obrigado, viu? Fica com Deus Amém, você também Ah, tá bom Lembrando que amanhã é domingo Domingo estarei a partir das 8 horas da manhã Só tocando aquelas músicas antigas É, Jovem Guarda, Nelson Gonçalves, Aguinaldo Timóteo Porque é, isto foi um grande sucesso É verdade, é verdade Entendeu? Tá bom E todos os dias, de segunda a sexta, às 9 da noite Tá bem, obrigada Tá bom? Tá bom Obrigado aí, fica feliz Ó, quarentena, viu? Tá certo Ah E de mamãe também Tá curtindo a quarentena Tchau, amor Tchau, minha filha Tchau, amor Tchau, Zé Te vão beijando no teu coração e fica com Deus Que alegria Tá, obrigado, viu? Nada Vai dormir, viu? Não, eu já sei, eu acho que tinha novela Mas tinha novela, né? Tchau Que beleza Aqui, ó Você viu como foi a audiência, hoje? Ah, eu fico Ah Todo mundo participando, todo mundo brincando Aquela curtição legal Aquele povo bacana, participando através do WhatsApp Muito obrigado, gente Muito obrigado mesmo De todos os bairros de Feira de Santana Tá bom Viu? Tá bom Obrigado, Zé Tchau Tchau Essa é a Zé de lá do Geon de Américo Obrigado Tem um cara que eu conheço Que ele trabalha no Nordeste FM Segundo ele, o burro é nosso irmão E o burro? Tudo bem O burro é o senhor É O pai é um jumento Vamos dar valor a quem trabalha Vamos dar valor a quem tá burro O burro é quem merece uma medalha Alô É isso aí, gente Não pode deixar de esquecer A palavra não é essa Eu não posso esquecer Essa é a palavra certa Eu vejo um cidadão desocupado no salão Agraciado ganha quando a coração O burro que trabalha pra morrer O burro é ninguém Quem tá falando? É Quem? Olha a bunda Olha a bunda Ele quer voltar Depois 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 Eu vou escolher a palavra Ah não Olha gente Tô conversando aqui Com um colega nosso que dá no Nordeste É o Ângelo Ele tem pra cá Ele não aguenta Ele sai de lá Vem pra cá Me assistir Porque sabe Que a programação aqui é legal Gostosa Hoje com esse especial Que nós tivemos aqui hoje Foi muito bom Camila, Mila Edson Deixa eu botar aqui O recado Que tá mais alto Deixa eu ver Não é não Nem de Jesus Aquele abraço Obrigado E aqui é Camila Seu Edson Eu gostaria de ouvir a música De Aguinaldo Timóteo Eu grito Eu já toquei meu grito linda Olha Amanhã Oito horas da manhã No programa Isto foi um grande sucesso De oito às dez Tocaremos pra você Valeu Que beleza gente Que legal Valeu Tá me encerrando né gente Sete horas Sete horas Estamos encerrando Seguindo o caminho Oh que pena Seu corpo é uma fonte de desejo Que fascina com seus beijos Tudo que faz lembrar você Te vejo em meu som Um pensamento Um pensamento Não te esqueça Um só momento Este amor Que me faz Sofrer No meio da noite No meio da noite Não dorme com som No meu desespero No meu desespero Eu grito Vivendo assim Vivendo assim Sem ter você aqui Teu amor É uma semente O meu coração É um jardim E aos poucos Foi crescendo E o amor Conta de mim Aí vai um abraço Com o meu amigo José Rônia Um abraço De Laís Seus Teclado E esse rapaziada Que está contigo Laís No meio da noite No meio da noite Uma dor Me consome No meio desespero Eu grito Seu nome Me sante assim Eu morri Como é que você está Eu quero que você Me dê um abraço Eu quero que você Desse tanto Do seu amor Ou eu quero que você Amado Batista Sobre de mim E deixe a vergonha Que você Eu quero que você Guar E vergonha Tchau meu bem Basta aquela musa Pra mim Meu preto Amado Batista Sobre de mim Meu amor E deixe a vergonha Que você Guar Tchau meu bem Meu coração É um jardim Que os pontos Foi crescendo E tomou Conta de mim Meu grande amigo Fernando Essa Fernando Você vai oferecer Pra Dona Sônia Eu quero ser sua canção Eu quero ser seu tom Esfregar na sua boca Ser o seu batom O sabonete Que te alisa Embaixo do jureiro A toalha Que desliza No seu corpo inteiro Eu quero ser seu travesseiro Ter a noite inteira Pra te beijar Durante o tempo Que você dormir Eu quero ser o sol Que entra No seu quarto